Olá, boa tarde Amazônia pra você que está em casa acompanhando a programação da AmazonSat, canal que é a cara e a voz da Amazônia e do Amazônia. Hoje estou aqui novamente para levar para você de casa informações e notícias sobre a capital amazonense e sobre os estados que integram a Amazônia Legal, bem como Acre, Rondônia, Roraima e Amapá. Só lembrando que precisamos da sua participação cada vez mais. Você sabia que é possível fazer a sua revista eletrônica diária? É sim, através do nosso Facebook, facebook.com.br Amazônia Agora. Lá você deixa suas dicas, comentários, críticas, sugestões de matérias, entrevistas e muito mais. Fique à vontade, faça parte também da família AmazonSat interagindo cada vez mais com a nossa produção. Ao vivo, direto do Palácio Rio Negro, no centro da capital amazonense, hoje para levar para você notícias quentes sobre a nossa capital amazonense e de tudo que acontece aqui na nossa região amazônica. Hoje, dia 3 de abril de 2014, você vai conferir os destaques desta edição. O incêndio de média proporção destruiu parte das instalações do centro de mídia da Secretaria de Educação do Amazonas. A Associação Amazonense dos Municípios anunciou que todas as prefeituras do estado e do Brasil vão fechar as portas. Chuvas em Cacoal, interior de Rondônia, castigam a BR-364 e o DENIT não tem prazo para o início das obras de recuperação da rodovia. E ainda no interior de Rondônia, em Chupinguaia, a subida das águas do Rio Pimenta deixou o município em situação de emergência. E mais, conheça o tecido acrobático, uma arte circense que já se tornou atividade comum para algumas pessoas. Sua revista eletrônica diária está no ar. E vamos começar o programa de hoje já com notícias da capital amazonense. Aqui em Manaus, na tarde desta quarta-feira, o incêndio de média proporção atingiu as instalações, parte das instalações do centro de mídias da Secretaria de Educação do Amazonas, que fica localizado no bairro Japim, zona sul de Manaus. Cerca de 35 mil alunos foram prejudicados do programa Educação à Distância. E você confere os detalhes na reportagem. O incêndio começou por volta das 14 horas. O corpo de bombeiros foi acionado rapidamente e três viaturas foram enviadas ao local para conter as chamas. Vários equipamentos do setor de mídias foram queimados. As outras áreas da secretaria não foram afetadas. Tivemos equipamentos, computadores, câmeras, um dos estúdios foi atingido e uma sala administrativa onde os técnicos que faziam uma parte do trabalho técnico do centro de mídias ficavam, mas apenas com computadores, mesas, um servidor e câmeras. A maioria dos equipamentos da empresa terceirizada e não da secretaria. Equipamentos utilizados para transmissão de aulas aos municípios do interior do estado foram totalmente perdidos. De acordo com o secretário, em 45 dias o problema deve ser resolvido. As aulas que são transmitidas pelo centro de mídias ficarão suspensas até a gente conseguir voltar a operar. Nós vamos buscar um plano mais rápido possível para voltar a operação, ainda que seja em um estúdio provisório. O secretário não descarta a possibilidade de um curto-circuito ter provocado incêndio. O prédio da Seduc vai ficar provisoriamente fechado. A polícia civil está vindo para cá, vai fazer a perícia, vai ser periciado local para apurar responsabilidades, se for o caso. Nós temos uma possibilidade de ter sido um curto-circuito em um dos quadros lá, mas nós precisamos aguardar para ter certeza se o incêndio foi lá, se foi em um equipamento, foi qualquer coisa do gênero. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda não há informações sobre a causa do incêndio. O Amazonense dos Municípios anunciou nesta quarta-feira que todas as prefeituras do Brasil e também do Estado vão fechar as portas no próximo dia 11. A paralisação é uma forma de protesto contra as perdas de receita e repasse do fundo de participação dos municípios. Segundo a Associação Amazonense dos Municípios, as perdas já somam mais de 3,8 bilhões de reais entre os anos de 1995 e 2012. Nós estamos há mais de três anos tendo perdas sucessivas com relação ao FPM, que é a maior receita do município, que é o fundo de participação. Nós estamos tendo perdas anuais, mas, consequentemente, os municípios são obrigados a manter o salário reajustado todos os anos, as despesas correntes que aumentam a cada ano, a conta de luz, as despesas com manutenção da máquina, combustível para fazer a manutenção das cidades. Então, tudo isso tem acarretado prejuízos financeiros, orçamentários, que não estão sendo compensados. Os municípios querem o apoio dos deputados e senadores para aprovar no Congresso a PEC que reajusta em 2% o repasse que é feito aos municípios, o chamado fundo de participação, além de outras reivindicações. Nós estamos reivindicando 2% para que aumentar, porque hoje, de toda arrecadação, a gente passa para os municípios, para as cidades brasileiras, 23%, e nós estamos querendo que passe para 25%. É uma das saídas, uma das coisas que vai melhorar muito, com certeza, a nossa vida no interior, a vida do povo do interior. A paralisação está sendo coordenada pela Confederação Nacional dos Municípios e vai acontecer em todos os estados do país. No Amazonas, o ato está marcado para o próximo dia 11, na Assembleia Legislativa do Amazonas. Hoje nós estamos tendo ajuda só do governo do estado, porque o governo federal tem uma burocracia grande, muito grande. Quando chega a liberar o recurso, já está todo normal do município, já tem passado todas as dificuldades. Se não tomar uma atitude, se não tiver uma atitude, um caminho dessa mobilização, se a gente não encontrar o caminho, com certeza, os municípios brasileiros vão falir. E ontem, dia 2 de abril, foi comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Uma programação especial marcou a data. 12 de abril é considerado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Em respeito a essa data, a Prefeitura de Manaus iluminou os muros com a cor azul, que representa os autistas. Durante a campanha, a primeira-dama do município, Gorete Garcia, soltou balões como símbolo da liberdade e contra o preconceito. Fizemos funcionar desde 2 de abril de 2013 o nosso EAMAR, o Espaço de Atendimento Multidisciplinar ao Autista Amigo Rui. Para a gente é uma causa especial. O autismo cresce assustadoramente de uma forma inexplicável em todo o mundo. Aqui em Manaus não é diferente. Então, olhar esse público, essas pessoas que precisam desse cuidado especial é fundamental. De acordo com o secretário municipal de educação, Humberto Mequiles, Manaus investe em escolas que ajudam o autista. A Prefeitura tem uma escola especificamente, uma escola criada para alunos com necessidades especiais. Essa escola faz um trabalho de preparação, de acompanhamento, de avaliação, de formação dos nossos professores, de avaliação dos nossos alunos. Todos nós, cada um tem as suas especificidades, tem as suas diferenças e assim precisam ser tratados, especialmente no caso das crianças especiais. Além do azul, placas publicitárias divulgaram a campanha na sede da Prefeitura. E no próximo domingo, dia 6, no CISA Business, durante um café da manhã, a colunista e jornalista Mazé Mourão faz o lançamento do seu livro Poucas e Boas Crônicas e Reportagens do Cotidiano Amazonense. Fica aí uma dica, um convite para você que está nos assistindo. E agora mudando de assunto, o Acre News de hoje começa às 13 horas em ponto, vai trazer o seguinte destaque. Após uma tarde inteira interditado por conta de buracos na pista, o aeroporto internacional Plácido de Castro, de Rio Branco, voltou a operar normalmente. Esses e outros destaques sobre a capital Rio Branco e sobre o Acre você acompanha logo depois do programa Amazônia Agora. E no próximo bloco, não saia daí, porque nós vamos falar como está a situação no município de Manicoré e Novo Aripuanã devido à cheia do Rio Madeira. Não sai daí que a gente volta com mais detalhes e você acompanha imagens impressionantes feitas pelos próprios moradores do município. Não sai daí que a gente volta já. E no próximo bloco, não saia daí, porque nós vamos falar como está a situação no município de Manicoré e Novo Aripuan.